O nosso amigo Noel Eu falei de São Miguel Peso no meu coração Tem uma festa de bode E hoje eu piso no chão Até Jesus acredita Uma festa tão bonita Que criou no meu sertão Vai ajeitando os meninos Pra ver se a gente pode E vai tirando a poeira Pra ver se a gente se acorde Nesse momento de partida Vai começar as corridas Deste festival do bode Eu falei de São Miguel A rima sempre me assanha Meu amigadão